Ondeada de mistérios e teorias da conspiração na Pedra do Engá, na Paraíba, está um dos cinco maiores sítios arqueológicos do Brasil. O lugar, também conhecido como Itacoatiara, pedra riscada em tupi, abriga paredões rochosos com gravuras que podem datar de 6 mil anos de existência. A Paraíba é um dos menores estados do Brasil e seu terreno está incrivelmente coberto por mais de 500 sítios arqueológicos catalogados, nos quais inscrições pictográficas e pinturas rupestres vêm há décadas desafiando o mundo científico e atraindo turistas do Brasil e do exterior em busca de respostas para dúvidas levantadas. Afinal de contas, cientistas, ufólogos, astrônomos e pessoas comuns querem a resposta por trás dos textos da Pedra do Engá, dos seus símbolos, dos seus mistérios. E a gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém. E nunca olhe para trás. Pois este é... Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Vamos, dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje vamos falar sobre a Pedra do Engá e seus mistérios. Para você que não sabe, está dando mole. Um grande mistério brasileiro aí. Então, você que está aí querendo visitar, sei lá, Roswell. Sei lá, não lembro mais de outro. Sei lá, o Lago Ness. Você tem aqui lugares muito mais maneiros para visitar, mais bonitos, mais interessantes. Tem porquê visitar Roswell? Não, na verdade, não tem nada, né? Quer dizer, teve um ET que talvez tenha decidido visitar, né? Não, não, não. Eu sei o caso, mas eu digo assim, não tem um marco lá, uma parada para você ver, né? É, não. É só deserto mesmo, né? E não é nem um deserto bonito, é aquele deserto meio feio de filme, né? E para me ajudar depois aqui, ela que já está falando, nossa queridíssima Tupaguera. Você diz que eu já comecei falando, nem esperei ser apresentada. Oi, gente, tudo bom? Pois é, falar de mistérios. Eu gosto que é me chamar para falar de mistérios de deuses astronautas, para eu ficar bem calma e tranquila na gravação. E temos aqui o nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacauna. Hoje não tem mistério, não. Hoje está tudo tranquilo. Hoje é normal. Então eu vou ter que ser o believer dessa edição de hoje. E para nós já temos aqui o nosso queridíssimo Orréu. Atravessando o portal diretamente que liga a Pedra da Gávea, a Pedra do Vingar, e correndo igual o Ninja Naruto, igual os nerds que invadiram o Roswell. Tudo interligado. Olha aí, tá vendo? Tem coisa ainda que a Pedra do Vingar ganha, que não tem nerd invadindo, correndo igual o Naruto, em direção aos alienígenas. Aqui não tem essas coisas. Aqui é aquele meme lá da placa do Vasco, né? É aqui no Rio, né? O Carioca é educado. E temos aqui o convidado incrível, especial, nosso queridíssimo Guilherme, que o seu sobrenome para mim é um mistério. Para mim ele foi escrito pelos antigos de Vingar aqui, nosso Dobrichop. É assim que se pronuncia? Não, na verdade se pronuncia Dobristop. Eu sempre brinco e digo que é como café, mas não se escreve igual. E dizer que é uma honra estar aqui gravando sobre a região onde nasceu e viveu, um dos grandes nomes do transporte alternativo brasileiro. Perfeito, perfeito. É verdade, caralho, é verdade. Agora que ninguém é pessoa, né? Perdão pela piada horrível. Eu tava pensando, cara, um personagem histórico que viveu lá, não, o Rogerinho do Vingar. Realmente é um transporte alternativo. Um personagem histórico. É, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E galera, antes da gente começar, eu preciso dar aqui uns recadinhos bem rapidinhos. Primeiramente, agradecer a você que tá escutando aí com a gente. O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos aí diversos projetos independentes, porque o Mundo Freak, ele é confidencial. E os outros podcasts, não. Eles não são exclusivos do Spotify. E a gente precisa ali da ajuda e colaboração dos nossos ouvintes, né? E pra quem não está sabendo, o Aconteceu Comigo, ele ainda não voltou. Aí ele está em recuperação, né? De uma cirurgia que ela fez, né? Inclusive, mandem alôs pra ela no Twitter, a Roberta Croft. Mas em abril, a gente acha. Nós teremos aí o Aconteceu Comigo com muitas surpresas, aliás, né? Além disso, temos diversos outros projetos que estamos trabalhando aqui. Temos o nosso especial de outubro e tal. Então avalie, contribuir, né? Com um mínimo de cinco reais, que é, cara, é aquele pãozinho. Um dia de pãozinho. Você deixa de comer um pão na chapa aí, na lanchonete, na padaria, você já está ajudando a gente pra caramba. E aquilo, siga a gente nas nossas redes sociais. Nosso arroba Mundo Underline Freak. No Twitter, antes daquele tofu de peruca chamado Elon Musk acabar com tudo. E arroba Mundo Freak em todas as outras redes. Inclusive no TikTok, Instagram e diversas outras redes. E, galera, vamos falar aqui de Pedra do Engalo. Bem, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que falar de registro histórico. E, por motivos, registros históricos começam. Assim, tem muitos registros na Pedra do Engalo, inclusive, que são bem mais antigos, né? Mas vamos contar a partir da perspectiva dos portugueses, né? Que nos dá um pouco mais de contexto sobre a região, né? Então, a Pedra do Engalo possui cerca de 23 metros de comprimento, 3 metros de largura. E no seu ponto mais alto, 3,8 metros, né? É um monólito que fica na região de Piemonte, da Barborema, a 84 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, né? E a Pedra do Engalo, ele é um sítio arqueológico. Por quê? Porque neles foram encontrados vestígios de ações humanas da antiguidade, né? Então, a gente vai ter uma série de elementos que a gente vai falar daqui a pouco e que chamam muito a atenção dos especialistas e estudiosos, né? Então, vamos lá. O mais antigo registro que a gente conhece da Pedra do Engalo é de 1598, em uma época da recém-fundada Capitania Hereditária da Paraíba. Rafael, o que é uma Capitania Hereditária? Então, a Capitania Hereditária, né? O Brasil, ele foi dividido em, se eu não me engano, 15 faixas, né? 15? 15 Capitanias? 15 ou 14? Não sei, pessoal. Não sei. É algo do tipo... Última vez que eu estudei isso, eu tava no segundo grau. Aí alguém vai falar assim, mas tu não é pessoa de história? E você acha que eu tenho quantas matérias disso na faculdade que eu terminei há 15 anos? As Capitanias eram essas terras que o rei de Portugal doou gentilmente para amigos, nobres, né? Em vez de... Só pra vocês entenderem um xiste, o rei de Portugal doou para amigos e outros nobres, a fim que eles viessem para essas terras que eram o Brasil até então, e colonizassem, produzissem riquezas nessas capitanias, nessas terras. Porém, cada uma dessas terras, no geral, eram maiores do que o próprio país de Portugal, né? Então, precisavam de um investimento muito grande e tal. Só pra adicionar informação meio inútil aqui, a Inglaterra não fez isso. Ela meio que, usando o capitalismo delas ali, o que vai se tornar um dia o capitalismo, ela meio que loteia pra empresas as colônias na América, enquanto o Brasil, ele deu ali pros amigos dos amigos do rei e deu merda. Das Capitanias, só uma deu bastante resultado, que gerou algum lucro. As outras foram basicamente abandonadas, as outras tiveram uma tentativa de colonizar que não deu certo, porque era muito caro, muito dispendioso, e cá pra nós, né? O cara lá em Portugal, nobre, rico, ia querer vir pro Brasil, calor, inseto, violência, trabalhar, nem fudendo. Ele ficava em Portugal e abandonava a terra aqui mesmo. Eu ia só complementar rapidinho que é isso, né? Quando o rei de Portugal doou as Capitanias hereditárias, e hereditário no nome não é à toa, porque elas eram justamente pedaços de terra monumentais que passariam hereditariamente pra aquela família, a ideia era que essas pessoas desenvolvessem, né? Plantassem, explorassem a terra e tal, mas não aconteceu, né? Como o Jacão não falou, não rolou. Aí Portugal vai redividir depois, aí depois vai tentar outros modelos, e demora bastante pra funcionar, até porque a princípio não se via. Nos padrões portugueses, eles não achavam que tinha grandes coisas por aqui. Em outras palavras, a Capitania hereditária era o dono de tudo, dando as coisas pro seu amigo. Terras gigantes que foram improdutivas, que é o normal do nosso país. E é muito interessante, quando a gente vê a partir daí, que um grande mistério se estabelece, né? Com relação às figuras que a gente vê aí na pedra. Pra você que nunca viu, eu vou deixar no post desse episódio, ou vai estar também na capa do episódio, né? Exemplos dos painéis encontrados aí na Pedra do Engar. E eu acho isso muito interessante porque, assim, eu não sou o grande conhecedor de arte rupestre, né? De registros, né? Da antiguidade. Mas esses desenhos, eles são muito diferentes de vários que eu já vi pela Europa, né? Do tipo, claro, aqui parece que é algo feito pelo relevo, né? Não sei se tem registro de tinta e tal. Como é que tu conheceu, mais ou menos, aí, esse tema, Guilherme? Então, como bom historiador, não é? Eu conheci isso num gibi, que foi ali o gibi do Chico, da Gráfica MSP. Na época, eu tava comprando um gibi, acabei comprando ele, conheci. E eu nem achei que era uma coisa que realmente existia na época. Depois que, acho que no Sumário, ele fala sobre como ele... Sumário não, perdão, não. No textinho, ele fala sobre como ele gostava daquilo, porque ele conheceu quando era jovem. Eu falei, nossa, existe de verdade, assim. E eu acho que, como toda pessoa também, né? Bem colonizada. Eu sempre adorei esse tipo de maluquice, assim. Tinha, quando eu era adolescente, tinha um blog que eu adorava na internet, que era Mistérios do Mundo, ou coisa do tipo. Eu entrava lá toda noite pra ler sobre Stonehenge e Linhas de Lei, achando que era uma pessoa que tava descobrindo um segredo. E eu tava só sabendo sobre, sei lá, sobre o History Channel, antes do History Channel. E, ainda assim, eu nunca tinha conhecido ela e achei muito legal, assim, saber que tem uma coisa dessa no Brasil. Ele, eu acho que não é o tipo de coisa que eu ouço muito falar, até da galera que gosta dessas maluquices, assim. Quer dizer, maluquice, né? Com certo preconceito, assim. Então, eu acho isso bem legal. Até complementando ali que você falou, eu, quando fui chamado do podcast, fui dar uma análise estudada, fui atrás de uns artigos pra ver, e você falou sobre ser pintada ou não, né? Eu achei um artigo bem legal que ele fala sobre como foi analisado ali com algumas fotografias se tem rastro de tinta nas imagens. E nesse artigo eles analisam, perdão, eles analisam e encontram em oito das imagens rastro de tinta ali, que seriam numa tinta vermelha que seria usada com ferro, com hematita. Só que tem o problema que não se sabe, né? Acho que a datação da pedra não é muito exata, e não se sabe de quando que é esse registro. Porque ele é mais ou menos ali de 1400, então não se deve saber se é algo original ou se foi feito depois. Ou se alguém olhou e falou, pô, que legal botar uma tinta vermelha aqui pra ficar mais estiloso, assim. Vai ficar colorido, vai ficar bonito. Aproveitando o questionamento do André sobre como isso foi feito, né? Que é uma construção diferente, é uma paradinha diferente, o Guilherme falou da tinta. Muito provavelmente as ideias principais que o relevo da Pedra do Engal foi feito basicamente com, acho que quartzo, que foi entalhado, né? Foi primeiro desenhado com quartzo, no sentido de cortes bem estreitos, depois riscado um pouco mais profundo, depois com pedras de seixos do rio, dos rios da região, foram pulindo e afundando, fazendo as morsas, né? Cada vez mais fundas. E depois que essas morsas foram feitas, eles lixaram também com seixos e com areia e com água, lixaram até ficar com essa forma menos pontiaguda, menos abrupta, né? Mais comunzinho. Então foi um trabalho que, provavelmente, os estudos dizem que demorou muitas décadas ou até centenas de anos, porque são cerca de 400 imagens, 400 figuras. Então pode ter demorado de poucas décadas a, sei lá, centenas de anos e não tem como precisar disso. Só complementando essa informação aí do Jacauna, que eu vi um geólogo falando sobre isso, que essa pedra, a Pedra do Engal, ela não é uma pedra muito dura, né? Ela tem dureza 3. A escala de dureza das pedras vai até 10. Então ela é uma pedra até de fácil entalhamento, né? Então... Deve ser porosa, né? Dá a impressão aqui. É, então na verdade, tipo assim, já pra tirar um pouco daquele mito de que, ah, esses povos não teriam tecnologia pra conseguir fazer esse tipo de desenho, isso na verdade não é verdade, né? Tipo, já era plenamente possível você fazer esse tipo de desenho exatamente com o material que tinha na região, né? Como o Jacunda falou, esses seixos de quartos eram tirados dos rios ali da região próxima, né? Usavam pedras mais abrasivas depois pra aprofundar o suco e depois ir dando acabamento no traço com água e areia, né? Réu, você tá me dizendo que a pedra era macia então dava pra fazer uma bola e jogar e dar uma cabeçada nela? É tranquilo? Não, gente. Não é macia assim não, pessoal. O coco é macio e tu não dá e tu não dá uma cabeçada. Dureza de pedra. A dureza da pedra vai de 1 a 10, entende? Ela tem dureza 3. Ela não é uma pedra de dureza 10. Então é isso que eu tô falando. Sim, eu entendi. Eu só tô dizendo isso, Réu, porque vai ter algum ouvinte que vai falar isso. Ah, é macia? Dá pra fazer isso com a mão nua? Né? Então já estamos prevenindo aí comentários. É, macia pra uma pedra, né? Que é conhecida pela maciez, né? As pedras, né? Exatamente. Das coisas que tem no planeta Terra, a pedra é aquela coisa. Ah, é o que você pensa. Referência. Eu queria, assim, né? Só complementando o que o Réu falou. Gente, segue sempre a base que a gente usa em pesquisa histórica. Se essa parada existe nesse período, é porque tem tecnologia para fazê-la. Não é o oposto que a gente usa como argumento, tá? Então se você encontra um negócio num período, ele não está fora daquele período. Existe tecnologia para fazer naquele momento. Talvez você desconheça essa tecnologia, mas se tá lá, é porque... Pô, mas... Mas naquele período, em outro planeta, já tinha os lasers que permitiam... Sacanagem. Mas e aquele celular encontrado na Costa Rica? É, o John Titor, né? Que voltou aqui. Mas para ajudar na ilustração para o nosso ouvinte das pedras, assim, é que eu tô achando muito curioso, realmente, o formato delas. É porque a textura da pedra e a maciez, outra palavra muito conhecida para você denominar pedras, né? A maciez dos desenhos lembra muito quando você vai... Olha onde eu vou. Na sorveteria, né? Quando você vai na sorveteria, pede para o cara Ah, quero doar a bola. Foi péssimo esse exemplo. Deixa eu melhorar. Eu quero três bolas. E aí o cara pega aquela concha e dá aquela, pega o sorvete e tira a bola ali do sorvete, né? Do sorvete, não da calça. Tira ali do sorvete e aí você... Parece muito. Sim, você tá falando aquela linha superior, né? Parece buraquinhos, assim. Como se fossem circulozinhos perfeitos, né? Tem aqui que parece que o cara tá deixando uma bola de sorvete de pedra, pô. De um grande sorvetão. Tem, tem. Eu vi os especialistas falando sobre isso, né? Como eles não têm informação nenhuma sobre quem fez, do porquê, né? Isso é... São civilizações pré... Pré, inclusive, os índios dos primeiros contatos, né? Os primeiros índios contatados também não tinham informação sobre quem fez aquilo, né? Então, tipo assim, é realmente algo que não tem realmente nenhum registro histórico, né? Mas, tipo assim, eles deduziram, né? Que talvez essas bolinhas aí, Andrei, talvez fosse uma espécie de algo que simbolizasse passagem de tempo ou contagem, entende? Tipo assim, cada vez que o local foi visitado ou, sei lá, né? Uma passagem de tempo X, uma bolinha daquela era feita, né? Querendo mostrar isso. Hum, boa. Que aí faz parte das interpretações, né? Sim. Eles também falam que tem alguns desenhos que nitidamente representam estrelas e constelações, né? Eles falam que dá pra ver, assim, tanto o formato como o posicionamento de como se fosse o Cruzeiro do Sul, por exemplo, né? Então, provavelmente, eles tinham isso também, né? De representar a localização ali através do que eles vinham no céu e também eles falam que possivelmente também informações sobre o cotidiano, pessoas e também a indicação de que aquela região que já é árida há pelo menos uns 12 mil anos, né? Eles dizem, né? Que ela já era árida provavelmente quando esse povo tava lá talhando essa pedra. É um local onde a água fica armazenada em fendas naturais mesmo nos períodos mais secos. Então, tipo assim, podia ser um indicativo de que ali é uma região onde tem água, entende? Tipo assim, talvez a intenção disso, né? De ficarem pessoas exatamente nessa região e não ter nada pra fazer ali e ficarem entalhando a pedra e morando ali porque ali tem água, né? No meio de uma região árida, né? Seguinte, agora pra dar uma aquecida no coração dos Believer qual o lance qual o lance principal sobre a pedra do Engar em termos de ufologia não é necessariamente como que elas foram feitas eu vi vários vídeos desses e realmente tem gente que agora o editor vai ter que botar aí o pizinho aquele pessoal lá da... falando que... Aí tô falando nitidamente foram máquinas altamente avançadas que fizeram isso porra, é foda, né? Isso que eles demoraram seis anos pesquisando Impressionante Impressionante Mas aqui ô Believer meus queridos eu estou escutando vocês aqui eu estou representando vocês aqui um pouquinho mas vou tentar O lance da pedra do Engar é a suposta informação que nela tem contida né? Que essa informação seria supostamente colocada na pedra pelos indígenas da época pelos nativos mas por causa da influência de ETs de avistamentos que eles tiveram na época ali na direção das estrelas é por isso que eles colocaram as constelações né? Teriam um motivo desse o que motivaria eles a colocar essas informações nessa pedra e em outras pedras pelo estado a região seria essa motivação ufológica né? E não necessariamente que um ET veio com uma máquina especial e cravou ali que desenhou imprimiu na pedra teria essa essa informação e aí depois a gente pode falar até de lendas tem duas lendas bem conhecidas sobre a pedra que eu vi pelo menos na internet Daqui a pouco a gente fala sobre elas que elas são realmente muito legais É não eu acho que antes da gente entrar nas lendas e tudo mais cabe dizer voltando lá no comecinho quando o Andrei citou que lá nas capitanias hereditárias né? Que as primeiras vezes que a gente ouve falar dessa pedra já é durante a invasão portuguesa né? Logo no começo da invasão portuguesa você tem uma missão dos soldados pro interior da Paraíba e foi a primeira vez que eles viram nesse caso os portugueses eles estavam aliados com os tabajaras estavam tentando expulsar os potiguaras que moravam naquela região Parênteses os tabajaras é uma aldeia indígena né? É um grupo É um povo É um povo indígena É um povo inteiro Andrei ou a parte do público aqui não é da Educação do Planeta e isso não vai fazer a maior diferença porque vai passar batidão Vai passar batidão Não, mas é bom falar porque a gente também tem ouvintes idosos que nem a gente Conhecem o seu creiço As pessoas cringem Então nessa missão eles perguntam os portugueses perguntam justamente aos tabajaras o que são essas inscrições e eles respondem olha é um lugar sagrado essa pedra foi talhada pelos deuses não é pra mexer lá provavelmente o que os portugueses foram fazer? Mexer lá porque acho que eles ligavam muito a gente tem historicamente tem vários momentos em que eles não são exatamente gente conhecida por respeitar locais sagrados indígenas então você tem uma mística que vai se construindo em cima dessa pedra desde antes dos portugueses chegarem quando os portugueses chegam eles vão complementando essa mística porque realmente os desenhos é muito bonita a pedra é bem impressionante então isso vai montando e daí você tem a questão as questões astrológicas ou de extraterrestres ou enfim e as outras lendas também claro você queria falar astrológica ou astronômica? era astronômica tá bom o ariano quando ele escreveu na pedra é coisa de aquariano falar assim coisa de capricorniano sei lá isso que a Tupá falou sobre os portugueses mexerem no lugar e outras lendas surgiram a respeito eu vi um vídeo produzido acho que pela Secretaria de Turismo do município lá que eu não lembro o nome do local mas enfim aí o cara falou exatamente sobre isso que a pedra as laterais da pedra já foram depredadas durante vários anos desde provavelmente do descobrimento e que eles falaram que alguns boatos algumas lendas surgiram que geraram isso uma de que falava que dentro da pedra do Engá tinha ouro então obviamente as pessoas tentavam quebrar a pedra para achar esse ouro dentro não só tinha ouro como foram os portugueses que guardaram o ouro dentro da pedra também sim é eu ia falar isso a outra lenda era justamente essa que os portugueses usaram a pedra como um cofre eles teriam escondido o ouro português dentro da pedra e isso perdurou até se eu não me engano acho que foi o primeiro sítio tombado pelo Ifã na década de 40 ainda mas até aí até os anos 20 30 as pessoas ainda picaretavam a pedra do Engá lá atrás do ouro escondido fica aqui mais uma dica para o ouvinte do Mundo Freak caso você encontre um sítio arqueológico ou na sua região tem uma lenda desse tipo de uma ruína ou de um sítio e fala se você quebrar aquela parede dessa construção antiga ou se você quebrar aquela pedra com inscrições milenares você vai encontrar ou não faça chama arqueólogo eles usam um radarzinho tal quebre a cara de quem a gente falou isso e avisa o Ifã é isso avisa o Ifã não andem por aí quebrando coisas eu sei que o filme do Indiana Jones é legal mas não vale a pena não seja mulher que subiu nas pirâmides no México e quase foi expurgada depois pela população cara pior que teve dois vídeos esses vídeos são tão satisfatórios bicho tem um aqui tem um cara que leva uma paulada esse dá paulada é maravilhoso cara e não bastasse ela subir ela não conseguiu descer tiveram que ir lá descer ela caralho bicho é foda dedos portugueses branco sem noção é foda deixa eu voltar até um pouquinho no tempo que eu tenho uma pequena curiosidade pra falar que essa coisa quando eu pergunto da tinta é algo que eu acho que tem uma certa relevância porque naturalmente tem algumas coisas que sobrevivem ao tempo tem outras que não não à toa existem discussões diversas não só na arqueologia como na paleontologia por exemplo tinha pena ou não tinha pena justamente porque o fóssil tem registros de coisas que sobreviveram mas não das coisas que não sobreviveram eu acho que nesses pontos arqueológicos riquíssimos é muito interessante que a gente tem a pedra do engar porque ela sobreviveu então todo o resto a gente não sabe a gente não sabe se eles podiam ser nômades a gente não sabe se eles podiam talvez terem dando a entender que não sobreviveu muito mais nada talvez não tivesse uma cidade mas talvez podia ser um ponto de passagem talvez tipo um ponto de conexão entre dois lugares como se fosse um grande entruncamento de caminhos a gente não sabe exatamente e a tinta eu acho que é muito interessante justamente porque quando a gente vai falar por exemplo sobre Grécia Antiga toda a nossa estética de Grécia Antiga é formulada naquela coisa dos pilares brancos nas estátuas gregas feitas inclusive que não eram gregas aí no caso se eu pegar Renascimento os grandes escultores que reproduziam aquilo Renascimento tá renascendo mármore branco é o mármore branco etc e tal quando a gente tem aí os computadores e a gente consegue analisar de bem de pertinho dessas estátuas a gente descobre que na verdade elas eram super coloridas e toda essa estética não existe e elas eram coloridas de uma maneira muito tosca do ponto de é muito engraçado porque eu vejo tudo feito de Lego gente não eu vejo a digitalização de como que era na época mesmo porque hoje tá tudo branco então você precisa de uma manipulação de imagem pra ver através de como é que era e cara é praticamente você entrar numa loja de artigos religiosos exatamente é muito engraçado Andrei você estava falando que era feio né Andrei meio feio meio assustador era feio eu não acho feio não eu acho legal eu acho divertidíssimo eu não disse que era chato eu não disse que não era divertido eu só disse que era meu Deus do céu por que pintaram isso é que a estranheza eu acho que o Andrei fala de você ter tipo assim uma figura humana tão perfeitamente esculpida com músculos e veias sabe e aí uma pintura altamente tosca assim chapada por cima assim sabe sim do tipo o olhinho pintado igual quando você é criança e pinta assim né cara acho que é isso que é estranho assim né e eu acho também porque a gente foi contaminado por aquela visão né sim de perfeição e de pureza da cultura greco-romana elegante é usar é ter tudo branco e pálido é quando é estética colorida aí não é elegante aí não é bonito não é legal não mas não é mas exatamente pelo que o Hel falou porque a pintura ela não parece condizer com a perfeição que a estátua produz a estátua faz todas as curvas os detalhes ali com um certo nível de perfeição e a pintura parece que foi pintado por um jovem que tá começando a carreira de pintor agora então não casa fica estranho entendeu é mesmo porque você já tinha pintores altamente competentes naquela época né que conseguiriam ou a galera que começou a reproduzir essas estátuas tá reproduzindo aleatoriamente porque parece muito estranho é não e provavelmente tipo assim qual das tartaruganinhas que esculpia era o Michelangelo o Michelangelo por exemplo ele era contratado pra fazer também uma perfeição então ele achava que a perfeição era aquilo só que provavelmente na Grécia Antiga essa porra tinha em todo entroncamento de rua em toda casa da cidade devia ter uma estátua então tipo assim seria humanamente impossível tipo na região de comércio que essas coisas seriam de ser uma parada tão cara assim provavelmente era de uso comum você ter talvez uma estátua não sei né eu não tô chamando de tosco não tá gente tipo por exemplo artigos religiosos quando tem tu vê que aquela parada feita em grande produção em grande escala né porque poxa você tem diversas lojas você tem diversas crenças diversos locais etc e tal então aquilo é pra ser feito de maneira rápida não de ser mal feito mas rápida no sentido tipo assim de ser plenamente possível você não vai contratar um Michelangelo pra colocar ali no seu terreiro uma parada né não tem dinheiro pra colocar né caralho mas enfim acho que novamente o mundo friki gastando 10 minutos de podcast pra discussão pra debater a cor da estátua grega muito bom gente parabéns mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de certo sim realmente a gente acha que a elegância do branco demete um pouco a perfeição também cultural né porque a beleza é cultural né gente não é algo aprendida não é algo que já nasce com a gente sim até um pouquinho nisso Andrei que você falou é legal que acho que muito da ideia que a gente tem de beleza artística vem do renascimento né só você vê se a ideia que a galera tem de Jesus é o Obi-Wan Kenobi lá do Da Vinci sim parece que quando você tipo vê essa coisa pintada você tem um troço que você acha que é perfeito e aí vem alguém jogou uma tinta e estragou parece quase aquelas artes que o pessoal vai lá e tenta restaurar e vira um troço todo estranho sim sim lembrar também lá aquele Jesus lá com cara de por favor me matem né que a véia fez agora vamos falar um pouco sobre esses desenhos porque é algo que talvez nosso ouvinte está se perguntando pô mas o que tem de tão interessante que informações a gente podia tirar dessa época né uma coisa interessante é que a gente tem aí provavelmente o registro de estrelas né tem aqui o cinturão de Orion por exemplo né eu acho interessante que através de uma lógica muito simples que era como que era a formação das estrelas segundo o que estava desenhando na pedra você consegue estimar a data de provavelmente quando elas foram feitas então isso é muito maneiro né isso é uma parada meio Sherlock Holmes do tipo pô se isso aqui são as estrelas vamos ao invés de tentar fazer sei lá o carbono 14 sei lá como é que você mediria a antiguidade de alguma coisa nesse sentido seria talvez muito difícil né agora você vê exatamente tipo eu fico imaginando é como se você tentasse descobrir o ano de uma fotografia sei lá pela marca do sabão em pó que estava registrada na fotografia entende tipo que ano que foi lançado aquilo é muito interessante né da maneira como isso foi colocado e é claro que isso remete pra gente né a galera das ufólogas fica doida né porque pô tem estrela porque tem ET né porque é assim que funciona né não existe astronomia né os antigos não olhavam pro céu né navegação não usava eles não tinham um calendário né já baseado pois é pois é é interessante essa questão rapidinho da datação que você comentou né o exemplo da foto e do sabão em pó faz todo sentido porque isso é uma das formas que a gente data coisas e em geral claro que indo pra arqueologia eu tô saindo do meu campo né arqueologia não é a minha área mas em geral a gente usa mais de uma técnica pra datar as coisas até porque algumas dessas técnicas mesmo o carbono 14 que parece ser uma técnica tão fácil né tipo ah você pega um pedacinho joga pá descobre de quando é ele não nem sempre te dá uma data exata ou então ele ele pode às vezes te dar uma data do material e não necessariamente da produção daquele desenho enfim então você tem que pra datar você vai cruzar várias informações então você vai ter que combinar várias coisas e isso é fascinante né bom ah a historiadora aqui né falando aí olha aí você tem esse detalhe aqui você pode passar horas é isso é isso que a gente acha legal e cara falando sobre essas teorias mais doidas aí vamos falar sobre sobre esses petroglifos aí que também é uma maneira de como a gente chama essas formações artificiais né a gente tem um dos grandes estudiosos de línguas antigas extintas chamada Zacharias Sittin que é infame tô olhando pro livro dele aqui agora tô olhando pro livro dele aqui agora quem é Zacharias Sittin não eu já adianto não é um dos trapalhões hoje tá cheio de referência pra quem é cringe Zacharias Sittin é uma das referências aí pro todo o trabalho do History Channel né faz sobre alienígenas do passado né ele vai levantar ele tem livros aí como por exemplo o 12º Planeta que é uma merda que é maravilhoso gosto muito li recentemente pra escrever um roteiro é incrível eu não sei como que eu tô com são ainda depois de ter lido essa beleza então ele vai sempre questionar sobre tudo que é antigo tudo que é grandioso tudo que é misterioso e se será que não foram os ETs ele nunca afirma nada mas ele pergunta muita coisa porque é uma malandragem do pesquisador nunca afirma nada porque quem afirma tem que provar quem pergunta só tá perguntando entendeu ah malandragem do moço mas ele tem é sobre isso sobre isso ele pesquisador ele é de qual país mesmo esse danado que não lembro agora mas a hora que você explicou fez mais sentido porque o Andrei falou eu falei especialista em línguas antigas nunca ouvi falar nesse moço de onde que será que ele é ó tá dizendo aqui no livro dele que ele adquiriu conhecimento de hebraico antigo e moderno entre outras línguas semíticas e europeias o antigo testamento e a história da arqueologia do oriente ah tá dizendo que ele adquiriu porque ele é autodidata também tem isso ele nunca veio na faculdade não ele é autodidata ele adquiriu justo eu acho totalmente plausível alguém ser autodidata e aprender hebraico antigo gente não é uma coisa assim tão e ele ainda é russo se ele fosse judeu por exemplo vai que é só comprar os livros a gramática estudar gente é tranquilo é bem fácil inclusive não é bem fácil mas vocês acham que eu aprendi como as coisas não tinha aula de hebraico na UNB e cara ele é um dos caras que levanta essa teoria aí né de acordo com ele usar no NAC olha o pano de baixo gente vambora segura usar no NAC nome que significa aqueles que vêm do céu seriam de um planeta chamado Nibiru olha aí gente aliás a gente não tem um episódio sobre Nibiru porque você não quis gravar você não quis gravar porque tu falou que era muito maluco pro mundo frio que eu falei ok tem que gravar logo tem que gravar logo antes que Nibiru está vindo você sabe né cara e vai acabar tudo tá vindo não recebendo notícia preparar a casa então dar uma penteada do cabelo não tem problema com o assunto ser muito maluco meu problema é que com assuntos muito malucos vem a gente sacaneando a ponto de talvez ser perigosamente ruim pro nosso jurídico mas vou avaliar aqui vou avaliar a questão aqui vou mandar um beijo aí pros nossos Nibirutas aí de plantão que estão assistindo a gente foi isso mesmo que você falou na época a gente vai ô Jacão eu vou sacanear tanto que o pessoal não vai gostar eu falei ó não ok então deixa quieto deixa quieto então a ideia é que a gente tem esses Anunnaki né e pros Zachary sitting né inclusive escutem nosso episódio com o João Carvalho que a gente fala sobre eu nem lembro qual é o episódio porque eu acho que inclusive não tinha nada a ver com Anunnaki ele puxa Anunnaki mas eu acho que é o de tem a ver com Anunnaki porque a gente debate a gente debate as estatuazinhas dos Anunnaki que tem o crânio alongado eu não sei se foi se foi foi um episódio de dilúvio ou foi episódio de foi de dilúvio acho que foi de dilúvio foi de dilúvio né acho que sim faz bastante tempo gente exatamente é que tipo a gente grava a gente chama o João o João Carvalho pra vir gravar um episódio ele decide começar uma palestra de outro tema no meio da parada que é correlato tudo bem mas é o João não vou mandar o cara calabou e aí o que acontece segundo essa galera o Anunnaki que era uma civilização extraterrestre há 450 mil anos a galera não sabe quando a Capela de Engar foi escrita mas sabe que foi há 450 mil anos que esse cara vier beleza realizou experiências genéticas para melhorar a raça humana então é isso aí fizeram o trabalho errado a gente já sabe e a ideia é que com ele com o Sitchin o que ele fala que os Anunnaki vinham pra terra a cada 3.600 anos e a existência das inscrições na Serra Velha não deixaria dúvida segundo ele que a civilização avançada desconhecida teve por ali como maneira de registrar os seus encontros com os nativos da região então fica aí a informação o que você vai fazer com ela não sei provavelmente eu piorei um pouco sua vida depois disso mas vamos embora algumas outras informações interessantes que a gente pode falar aqui um pouco a gente tem desde o início o padre Inácio Rolim que viveu no século XIX foi um dos primeiros defensores e divulgadores de uma tese que faz analogia entre os símbolos escritos na pedra com caracteres de escrita fenícia então ele vai pro lado dos fenícios igual a pedra da gávea que não é talvez seja não sei dizem que sim não lembro mais do episódio a Tupá a Tupá tá balançando a cabeça de uma maneira muito desgostosa então acredito que não é que é muito sou eu não sou historiador bicho não mas assim eu gostaria que a ideia dos fenícios na pedra da gávea fosse real assim eu acho que seria super interessante pra pesquisar mas não se sustenta a inscrição não se sustenta ela faz zero sentido na tradução enfim nesse caso também eu acho interessante assim gente só pra ter essas teorias é importante é fundamental a gente pensar em teorias doidas pras coisas eu falo doido mas é fundamental a gente pensar em teorias que não são super tradicionais porque muitas vezes a gente consegue expandir o conhecimento a partir daí o problema é ficar preso na teoria e não perceber quando a sua teoria não tá funcionando você falou dos fenícios que se gravaram sobre a pedra da gávea eu acho que como historiadora também ficou um pouco de preconceito com essa coisa dos fenícios e você falou do padre no século XIX e eu acho muito legal que no século XIX na pedra da gávea eu sei que tem também o Chauvinagua que escreveu aquele livro em que século XIX é quando você começa a construir aquelas identidades nacionais ali os italianos vão lá pra Roma os saxões turmais os celtas na Europa só que o problema é quando no Brasil a galera vai construir uma identidade nacional vai pra trás e você chega no indígena e a galera no Brasil fala quero ser indígena então eu sou fenício e começa a caçar ali um jeito de começar conseguir ligar as duas coisas e o padre ele tá bem nesse período achei uma evidência de que a gente descende dos fenícios e não dos indígenas aqui cara, e é complicado porque isso são coisas que por exemplo Ratanabá que é o que a gente fez até um episódio sobre misericórdia a gente fala de Ananaki aqui de brincadeira e tal os ouvintes sabem que a gente está sendo herônico mas Ratanabá é claramente uma picaretagem e é interessante porque Ratanabá é justamente sobre isso fala que já existia uma civilização antes dos indígenas então é justo tipo assim não importa uma civilização antes de qualquer tipo de ser vivo na verdade zerraram o cálculo colocaram zero não mais tinha nem árvore direita parada e já tinha bicho então mas aí é essa busca do tipo racismo é racismo clássico quem será que está por trás disso aí tira a máscara do Scooby-Doo o vilão é o racista que está ali tentando evadir da história óbvia que é nossa cultura é muito influenciada pela cultura indígena assim como a cultura negra e a cultura branca também e sabe qual um pouco lamentável disso que é uma pesquisa muito séria e muito real sobre como exatamente dá pra ter essa palavra exata aqui na arqueologia na história os seres humanos chegaram na América do Sul isso realmente é um debate arqueológico sério sério porque eles vieram pelo estreito de Beringer desceram mas tem relatos tem vestígios arqueológicos ainda mal estudados que tem relatos esses vestígios indicam que chegaram 5, 10 mil anos antes do que atravessaram o estreito de Beringer então eles vieram por onde se não vieram descendo da América do Norte então tem estudos sérios calma aí Rafael de novo não não é estreito de Beringer Beringer é a marca de microfone isso tomei até um choque agora no microfone brincadeira o microfone tá difícil hoje tá complicado o microfone matou Rafael mas sim o estreito de Bering lá de cima então é uma discussão muito séria sobre como chegaram aqui esses nativos os primeiros nativos chegaram primeiro aqui na América do Sul na América do Norte por onde vieram então e aí quando vem essa galera falar não vieram de nave espacial vieram de rolê de disco voador vieram do do intraterreno então é complicado outra coisa que eu vi também foi a pessoa se questionando sobre isso de que se foi uma civilização tipo como se fosse as pré-colombianas que habitou o Brasil e fez e foi responsável por essas inscrições por que que não se há indícios né arqueológicos dessa grande civilização aqui blá 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 e aí eu vi um outro pensarese falando exatamente sobre isso ele falou que esses indícios eles por exemplo aldeias você tem por exemplo indícios você tinha informações isso na época do descobrimento que eles navegavam o rio Amazonas e falavam sobre cidades gigantescas construídas na beira do indígenas com muros altos construídos na beira do rio e isso não se tem disso nenhum porque simplesmente porque esse tipo de material deteriora muito mais rápido a região amazônica é diferente das regiões áridas e aí eles questionam isso dependendo do tipo de ocupação se você não produziu cabanas de pedra não tem indício nenhum mesmo se eles fizeram cabanas de madeira e palha por exemplo obviamente elas com o passar do tempo sumiram mesmo e você não vai ter indício nenhum de que teve um povoamento ali aí também é o tipo de coisa que faz todo sentido o antigo ele não está preocupado se o muro é melhor do que a palha ele está preocupado se para aquela região aquilo funciona daquela maneira sei lá para ser mais adaptável eu diria que a gente também né eu acho interessante o exemplo de pensar as estruturas que foram construídas as estruturas que são construídas hoje em dia com o concreto concreto armado que vai o metal dentro elas deterioram com uma velocidade muito rápida a gente não constrói elas pensando será que daqui a 500 anos essas estruturas estarão de pé tanto é que castelos de mil anos atrás de pedra sobrevivem e pontes feitas na segunda guerra mundial estão aí os caquinhos só então a gente continua construindo né pensando na utilidade presente não necessariamente na preservação futura mas olha que interessante essa relação com a discussão que aparentemente era inútil mas agora eu vou resgatar ela né do como é o nosso ideal cultural a gente achava que o que era bom era a escultura branca né e isso moldou a maneira como a gente é e como a gente enxerga o mundo então quer dizer que a má interpretação faz com que a gente interprete o mundo errado e dar valor pra coisas que não fazem nenhum sentido pra pessoas daquela então quer dizer é como se o que tem valor é aquilo que sobrevive no sentido não é que aquela população sobreviveu que claramente não sobreviveu mas tipo a pedra e por que isso teria mais valor ou não por que aquilo sobreviveu só que a ideia é que como você encontra o registro ele fica então pra uma galera olhar pro registro e falar cara eles devem ser deviam ser muito foda e pro outro que não sobrou nada falar cara essa galera devia ser um lixo e não é assim que funcionam as coisas né a gente teve populações e civilizações inteiras super complexas de astronomia muito mais avançada do que em diversos pontos da Europa há séculos atrás em dados arqueológicos pesquisados de diversas maneiras né que hoje é feito né então olha que doido como é que é como que a gente é limitado né a gente é limitado porque a gente constrói nossa cultura baseada no erro né mas isso é a percepção do efêmero o que vale mais um anel de diamante ou uma flor agora você foi filosófico rapaz que isso hein agora sim agora a gente tá dando argumento aqui o efêmero ou o perene vai depender aí né de quem tá recebendo em qual momento às vezes um copo d'água vai mais do que o anel de diamante eu não sei vocês mas eu não vou na loja pensando que o que é bom é o que vai durar daqui a 15 mil anos o que é bom é o que vai durar às vezes 5 minutos pra mim vai ter pra caralho aquele carro de cana lá mas enfim compra sempre o mais barato é o mais barato exatamente mas isso é parte fundamental inclusive do debate dos Yanomamis e o pessoal que levou as estátuas né eles fizeram toda aquela ação das estátuas do Oscar de madeira vocês tem essa parada com ouro aí o ouro ele só destrói só destrói tudo talvez não valha a pena lembrou muito é bem isso cara a essência da história né a história vai se basear em documento em fonte mas o que sobrevive é o mínimo tanto que tem um cara mega polêmico na história que é o Hayden White que em algum momento ele chegou e falou tu pai já tá virando o olho mas não é muito amado cara Hayden White chegou e falou se sobreviveu muito pouco e o que vocês fazem é preencher lacuna e criar a história e a literatura estão no mesmo patamar assim e é polêmico porém que penso polêmico muita gente odeia ele outras amam mas é muito isso a gente tem o mínimo do resquício porque quase nada sobrevive né até a gente tava falando da tinta cara tem eu já vi alguns historiadores defenderem que talvez tinha muita pintura rupestre fora de caverna só que tava lá pegando luz do sol por milhares de anos e foi igual a estátua regra vento né água chuva a própria pedra né do engar que a gente falou que ela é não é porosa né que ela é mole e cara tem muitos desenhos ali que podem ter sido apagados ou mudados porque pegou vento pegou chuva pegou água e é fácil desenhar mas é fácil de estragar também sim novamente Jurassic Park com pena é foda né tu perde respeito totalmente aquela galinha gigante né inclusive isso que o Guilherme tá falando fecha muito com outra coisa que também falam sobre isso né que muita gente põe a pedra em engar como se fosse uma anomalia né algo né inconcebível quando na verdade não a região toda ali Campina Grande ali próximo é repleta né de pedras com inscrições assim nesse mesmo estilo e que não tem registro histórico nenhum não se sabe quem fez o que significam né e inclusive algumas que estão até em péssimo estado né porque não estão dentro de de sítios preservados né tal né então tipo assim é uma região que tem muita incidência desse tipo de coisa né então a pedra do engar não é o lance né o ponto fora da curva e misterioso né da parada não na verdade a região toda tem muito daquilo e aquilo né o que eu quero saber provavelmente se a gente voltasse sei lá estão falando aqui pela pauta a gente estima que sei lá 1500 anos antes de Cristo poderia ser uma data aproximada da feitura desse registro na pedra do engar se a gente voltasse pra essa época provavelmente a gente ia lidar com uma realidade que às vezes deveria até ser muito difícil de entender talvez a gente visse tanta gente tanta cultura tanta cidade tanta história e tanta coisa que nunca sobreviveu que pra gente seria como a gente viajasse pra um planeta alienígena quase né porque a gente são humanos e ainda tem as próprias necessidades e você tem as próprias questões simbólicas que pode se aproximar tipo ah precisa de água pra sobreviver precisa de um lugar que tenha alimento que tenha fruta né então isso nunca vai mudar mas pode ser coisa que pô vê a estátua de um deus que cara que não faz nem sentido a gente olhar pra aquilo e falar pô Deus quer uma árvore Deus quer sei lá alguma parada que a gente nunca viu não sei pode ser e é doido porque isso tem muito valor pra mim né isso deveria ter muito valor né do tipo pô e aí entra um pouco no que o Guilherme tava falando né porque entra também um pouco no tema da ficção né que aí tu pode brincar pra caralho com tudo né inclusive falar que é alienígena né caralho a lacuna sobrou e a gente infelizmente vai ter muito pouca coisa né o History fez um um programa sobre a pedra do Engar vocês chegaram a ver ou não não cheguei eles atrelam a existência da pedra do Engar cara eles ligam isso a anomalia da Tântico Sul aquela anomalia eletromagnética que tem no Atlântico Sul onde o campo eletromagnético da Terra é mais fraco tá ligado não faço a mesma ideia tem um buraco não mas um grande espaço onde o campo eletromagnético da Terra é meio fraco e ele pega aqui no Atlântico Sul só que tipo assim o centro dele fica mais próximo de São Paulo do que propriamente do Nordeste Brasileiro né então não tem muito sentido eles falarem sobre isso mas segundo eles falam isso que tipo assim que se já foi provado né que alterações eletromagnéticas podem dobrar o tempo né eles fazem toda aquela correlação com física quântica com essas paradas para dizer que talvez a natureza já tenha dobrado o tempo e criado seus portais temporais e aí essas civilizações futuristas avançadas vieram para cá e escreveram na pedra do Engar tipo assim abriram um portal vieram aqui e falaram vamos escrever naquela pedra vamos bora aí escreveram na pedra e depois voltaram para os seus portais para os seus tempos ou dimensões de onde deveriam ser originários o que não faz sentido nenhum eles eram tipo casal de namorado fazendo coração na árvore só que eles fazem anotação na pedra e o que não faz sentido nenhum porque a anomalia do Atlântico Sul é um lugar onde o campo eletromagnético fica mais fraco na verdade né então não era para ter maior incidência de eventos ligados ao eletromagnetismo porque aqui é mais fraco se fosse mais forte talvez né poderia corroborar com essa teoria idiota do cara né mas não e aí sempre tem aquela também né aquela velha xenofobia do Istor e achar que os povos originários não teriam condições de fazer aquilo né então isso provavelmente foi feito por uma civilização de brancos vindos do futuro né e esse sim tem poder inteligência e tecnologia para fazer aquilo né bem para finalizar a gente tem o parque arqueológico de Ingá que também serviu de inspiração para o álbum mais raro do Brasil o Paebiru Caminho da Montanha do Sol que é o disco de Lula Cortes e Zé Ramalho que foi lançado em 1975 e a história conta que a dupla de artistas consumiu cogumelos alucinógenos em uma expedição até o sítio arqueológico e as músicas do álbum surgiram desta viagem né e dos 1300 exemplares de vinil mil foram perdidos em uma enchente em Recife olha que horror e as poucas cópias originais do álbum que foram preservadas podem valer hoje mais de 10 mil reais né e a capa do disco psicodélico trazia os artistas se olhando contra uma parte da parede da pedra do Ingá também tem uma coisa interessante aqui quem curte Turma da Mônica vai lembrar do personagem Piteco e o Piteco ganhou uma edição chamada Piteco Ingá nossa graphic novel lançada em 2013 pela Panini que inclusive é uma das minhas graphic MSP favoritas assim eu gosto muito arte do Chico muito legal mesmo eles pegam a proposta da graphic MSP é pegar os personagens clássicos da Turma da Mônica nesse caso foi o Piteco e eles ganharam uma história solo numa pegada mais adulta então você chama artistas e roteiristas quase que eu falo roteiristas e desenhistas adultos porque quem escreve desenho da Turma da Mônica são crianças aparentemente pra minha cabeça claramente são crianças claramente são crianças é assim que funciona claramente e cara é uma história muito maneira virou uma história de aventura meio pré-histórica assim né de resgate é muito maneiro cara e a arte do Chico de aquarela é maneiríssima você chegou a ler essa real? sim sim tenho ela aqui inclusive foi citada pelo Guilherme como a história que introduziu ele ao tema pedra de vida é claro é fantasia né tem uns morcegos gigantes tem um é legal que eles tentam não sei se existiu morcegos gigantes do Brasil mas acho que eles tentam em algum momento ali colocar animais pré-históricos ali que poderiam ter convivido ali na época mas o Piteco é interessante porque poxa é um negócio que tem dinossauro né então é foda né fica aquela coisa do esquema família dinossauro e Flintstones né que dinossauros e homens habitavam o mesmo ambiente né tanto que a gente tem uns trechos de terror que ele acho que ele coloca nas criaturas do folclore ali Curupira Buitatá e só que ele muda pra ficar um troço mais aterrorizante assim e eles usam muito crânio de bode pra ficar aquela coisa aterrorizante aí você ali fala putz não tinha bode no Brasil não tinha dinossauro então o que é um bode perto de um dinossauro claramente mais assustador ah mas se o pessoal fala que tinha finício aí ó mas é igual o Andrei falou do que o dinossauro galinha não assusta você não convive o suficiente com galinha pra não se assustar com a galinha gigante qualquer pessoa que convive com galinha o suficiente sabe que uma galinha gigante assustaria agora os bodes os grandes bodes da graphic novel eles são são gigantes também porque um bode gigante também parece uma coisa relativamente assustadora são normais ali infelizmente ou talvez sejam bebês né ah vai que eles tem todo um rolê de sacrificar bebês bodes só pra lembrar aqui ele ganhou esse quadrinho ganhou o troféu HQ Mix da categoria melhor publicação de aventura terror e ficção isso aí gente Pedro do Engar falamos bastante mensagens finais de vocês tupá é meio idiota isso né porque pô todo mundo vai falar não então é só uma pedra com escrito de um peste tu não vai falar isso não 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 vou falar isso o que tu vai falar alienígena não alienígenas são totalmente plausíveis que existam mas que eles escreveram a pedra a cara do Andrei gente vocês precisavam ver a cara do Andrei no momento que eu falei isso foi bom demais eu devia fazer isso com mais frequência probabilidade da pedra ter a ver com alienígenas eu acho baixa mas ainda assim é um mistério interessante justamente pra gente conhecer as civilizações que vieram antes no Brasil né a gente tem um imaginário muito forte sobre civilizações de outras regiões do mundo e a gente conhece muito pouco sobre essas civilizações a gente imagina muito pouco as civilizações do Brasil então é interessante a pedra é realmente impressionante assim eu nunca vi ao vivo mas as fotos são bem legais e eu acho que é isso não tem uma conclusão tem um mistério o que normalmente em história é ok a gente sempre conclui trabalhos de história com mais perguntas esse é o rolê do historiador perfeito perfeito Hel você tem uma mensagem final desse tema pronto seu ouvinte é isso né cara eu também sou um historiador não praticante eu sou formado em história apesar de não trabalhar na área mas é esse o sentimento Andrei de que você saber que há muito mais a respeito daquilo e que não há absolutamente informação nenhuma e nem de onde tirar e é isso cara você sempre vai ficar olhando pra aquela pedra e tentando e juntando um micro quebra-cabeça que vai te dar informações ínfimas sobre aquilo e é isso é meio triste né cara e daí você vai sofrer igual historiadores sofrem é isso que você tá dizendo? é é o lado fascinante da história é esse também né cara é você tentar descobrir procurar e é isso cara no fim das coisas só não inventem coisas por favor né ah eu invento isso não é papel de historiador se for inventar coisa não quebra pedra gente do tipo ah não sei não sei tá bom tipo assim agora não sei talvez tenham sido seres de outra dimensão que vieram aqui por causa da anomalia do Atlântico Sul não gente não façam isso é esse o meu recado eu acho que dessa vez não tem alienígena não pessoal não tem não dessa vez não tem dessa vez pelo menos não tem não mas só pra manter o costume nessa pedra não tem né mas nessa pedra não na que tem no outro bairro eu já não posso falar nada mas nessa aí não isso aí é só a galera que fez as artes maneiras tentou desenhar uns negócios legais desenhou um pouco do céu desenhou um pouco dos dias da semana não tem grandes mistérios como ela foi feita como ela foi produzida nenhuma grande informação agora se alguém traduzir a pedra e falar um negócio muito diferenciado com a tradução da pedra aí tudo bem mas como o Tupá falou a arqueologia no Brasil de uma forma já não só no do Brasil mas nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento e tal são coisas muito negligenciadas é muito difícil ter dinheiro pra arqueologia no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar um certo tempo com arqueologia e é muito caro e é muito precarizado o trabalho de arqueologia só pra vocês terem ideia porém qualquer grande obra que vai precisar de cavar de fazer alguma coisa do tipo é obrigatoriamente precisa de um arqueólogo e geralmente o arqueólogo tá lá só pra proforma assim ele tá ali e se achar alguma coisa a galera já pede pra tirar de um dia pro outro e tira com a pá tira com a cavadeira e se o arqueólogo não vê na hora que tem alguma coisa ali a ordem é pra os cavadeiros passar o rodo logo pra porque se o arqueólogo vê pode ir para a obra durante semanas meses então é muito complicado é muito precarizado e falta estudo a gente não sabe nada desses povos de 5, 6 mil anos atrás de 3, 4 mil anos atrás porque falta estudo é misterioso porque ninguém estuda e além disso acho também já que eu não tenho aquele lance que foram culturas que sofreram um processo de apagamento histórico a gente teve um período histórico muito grande em que primeiro porque foram povos que foram exterminados e com isso muita cultura se perdeu e também se renegou muito como o Guilherme mesmo falou teve um período histórico essa coisa da busca pelo passado glorioso em que simplesmente se apagou mesmo não se teve nenhum tipo de investimento nesse tipo de estudo porque não era interessante você saber sobre isso e isso era tido como algo sei lá algo que não orgulhasse o espírito nacional brasileiro então é complicado mesmo é um puta trampo que o historiador faz para tentar achar documentação achar coisas sobre esse tipo de assunto desenvolver novos estudos é uma coisa muito complicada mesmo é isso aí então pedra do engar um assunto é muito bom mas não é sobre alien isso aí é muito bom mas não é sobre alien Guilherme dê aí sua mensagem final e já emendo também seu jabal onde o pessoal te encontra beleza então acho que mensagem final fica um pouco que é o tupá falaram é isso é o mistério a gente não sabe o que é e na história é isso hoje sei lá eu estava lendo um artigo sobre a pirâmide de Catherine porque a galera acreditava que tinha uma câmara secreta escondida lá dentro e aí alguém fez ali recentemente um estudo com umas máquinas de raio e aí a conclusão que chegaram é tem sim uma câmera escondida ninguém sabe o que tem lá dentro e a gente talvez nunca vai saber até que alguém quebre tudo ali o que não é uma boa ideia e isso é história é 50% o mistério e 50% frustrante porque a gente nunca vai saber mas acho fascinante e cara quando a gente fala a Pedra Ringal brinquei no começo de eu demorei para encontrar saber sobre ela mesmo sendo fascinado por esse tipo de coisa por ser colonizado porque cara a gente é galera que é sei lá conhecer o Stonehenge não sei para onde que tem seu valor é claro mas tem um troço legal para você ir lá e sei lá tomar uma cachaça ali tal qual o Zé Ramalho e compor ali umas músicas então acho isso uma coisa legal assim fica um mistério e é fascinante porque mostra que infelizmente a galera ainda tem uma visão extremamente preconceituosa com o indígena brasileiro os povos nativos e isso talvez mostre os caras estão fazendo uns negócios legais uns desenhos massa aqui e passando meu jabá então dizer que cara eu estou muito feliz pelo convite o Mundo Freak é um podcast que eu uso faz muito tempo é legal ouvir a galera que eu sempre escutava ali no podcast você Andrei Tupar é o Jacauna sempre fui um jacalover um jocafã então é muito bacana defenderei até o final que bom Guilherme nunca mais eu vou te chamar aqui para o podcast queimando pontes aqui preocupa não Guilherme ele só ameaça que ele não vai chamar cortou tudo que o Guilherme falou eu não escutei nada sacanagem bom assim eu fico com menos vergonha porra tu falou assim o Mundo Freak é um podcast que eu escuto há muito tempo aí parou aí todo mundo ficou paralisado aí quando voltou o Andrei já estava rindo será que fui eu que mutei alguém não sei pode ser agora você vai ter que ouvir o episódio Jacauna porra a gente sabe que tem coisas que é IA do Mundo Freak que corta quando você fala exatamente isso aí é algo para treinar IA mesmo a primeira coisa para treinar IA vai ser isso Guilherme onde é que o pessoal te encontra? ok então em todas as redes sociais eles me encontram no arroba do Bristop que é um a péssima arroba porque é um sobrenome complicado mas digita do jeito que você acha que é você acha exceto no TikTok que é a única que eu tenho um número relevante de seguidores que é lá eu sou o Guilherme do Bristop mostrando que eu tenho um péssimo gosto para escolher nomes como é que eu nunca achei que ia produzir conteúdo lá provavelmente alguém já pegou do Bristop talvez tenha sido eu no passado mas eu só esqueci da senha fora isso vocês podem ouvir meu podcast o Arquivista Fantasma é um podcast de storytelling de terror ali com toques de comédia eu brinco que é uma mistura de arquivo X com a grande família só que todos os personagens são mendonça nossa senhora já me ganhou eu fico muito feliz ouçam lá e não sai uma temporada nova desde 2020 por um motivo muito simples eu tive muito pouco tempo eu sou levemente preguiçoso também mas se tudo der certo saiu mais esse ano e é o que eu falo desde 2021 mas dessa vez a verdade eu juro e é isso muito obrigado e me achem lá galera eu vou deixar o link aqui com esse nome maravilhoso aqui no post do episódio eu vou deixar o perfil do TikTok eu recomendo muitíssimo eu inclusive conheci o Guilherme no TikTok eu gostei muito do tipo de conteúdo que ele faz acho que inclusive é um dos caras que menos apela porque tem um historiador do TikTok para moderna os caras falam nossa investiguei a vergonha é uma informação muito, muito difícil é quando tu vê tipo no Google em dois minutos tu acha tipo algum arquivo de museu com um livro então cara fica aqui a recomendação se você curte história siga lá no TikTok se você está precisando de conteúdo mais interessante além das dancinhas que também são interessantes então segue lá o Guilherme que eu recomendo muitíssimo então é isso muito obrigado para todos vocês ficarem até aqui os apoiadores mandam um beijo para quem está aqui escutando a gente e é isso não olhe para trás Rafael o que é uma capitania hereditária? agora para a galera que está fazendo ENEM capitania hereditária basicamente foram terras que foram do reino de Portugal que colonizou as terras que a gente chama aqui de Brasil e caraca cadê cadê meu microfone? desculpa está bem? ah, está aqui como assim você perdeu seu microfone? pronto agora agora eu estava segurando quando o André falou Rafael ele caiu não é a parada da qual você está falando onde você costuma deixar seu microfone para gravar? não vou te responder não muito obrigado para todos vocês ficaram até aqui os apoiadores mandam um beijo para quem está aqui escutando a gente e aqui eu mandei quase um beijo do gordo aqui agora e é isso não olhe para trás porque o Nibiru está chegando a pedrada vem o meu peru está chegando que isso Rafael que absurdo respeita o ouvinte Rafael é só editar depois é isso aí Murilo é isso aí os apoiadores ouvem é isso? é inclusive tem gente nos escutando agora já vou não sabia eu cheguei você não tinha avisado inclusive eles reclamaram que você nem para mostrar sua carinha se eu soubesse eu tinha ligado a câmera eu não sabia quer dizer que só para a gente a gente não pode te ver eu prefiro não ver também olha lá nosso Vin Diesel brasileiro eu não sabia que os apoiadores estavam vindo quando eu entrei o Andrei não avisou de novo então não peguei a câmera nosso calvo sem campare meu Deus do céu que bom que bom que bom é então é isso podem encerrar aí a gravação mundofreak.com.br aqui